Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 20 de setembro de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Castro e começamos com os destaques da edição de hoje. A prefeitura anuncia quase 30 milhões de reais em pacote de investimentos na educação. Seguem as atividades da Semana Nacional do Trânsito. Refim extra do DEMAI já soma mais de 3 mil imóveis com débitos negociados. E ainda, a Arena Sabiazinho recebe Campeonato Brasileiro de Bocha Paralímpica a partir do próximo sábado. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! Em cerimônia na sala de reuniões do gabinete, o prefeito Adelme Leão anunciou melhorias que somam quase 30 milhões de reais em investimentos com recursos próprios na educação do município. O pacote contempla a reformulação dos laboratórios de informática do projeto Digitando o Futuro, construção de escolas, aquisição de uniformes e kits escolares e a criação de centros de tecnologia. As ações vão possibilitar não só aprimorar o ensino ofertado, como ampliar o número de vagas na rede municipal de ensino. Durante a assinatura de autorização do pacote de investimentos, o prefeito Adelme Leão renovou o compromisso da administração municipal com a qualidade do ensino que é oferecido aos mais de 70 mil estudantes que estão cadastrados. Eu não posso ficar só no discurso. Depois da pandemia, eu decidi que nós temos que inovar e muito na nossa educação. Todas essas matérias são matérias para inovar. Introduzir novos ensinos, novas tecnologias, como a robótica, como o ler com o zir, como a matéria ambiental. E as inovações que o mundo tecnológico oferece hoje. As nossas crianças têm que acompanhar isso desde cedo, para que sejam crianças preparadas para realmente não fazer o Brasil do futuro, mas o Brasil de hoje. Por isso, temos que investir na educação, sim, e é com muita honra que anuncio essas inovações na educação da cidade de Berlândia. Um dos projetos em benefício dos alunos da rede municipal de ensino envolve a reformulação dos laboratórios do Digitando o Futuro. Para essa proposta, a Secretaria Municipal de Educação já adquiriu 2.750 Chromebooks, que são computadores voltados para a área educacional, como conta Tânia Toledo, secretária da pasta. Nós precisamos dar conta do que preconiza a BMCC, que é a base nacional curricular, no seu documento oficial específico que fala da tecnologia. A tecnologia tem que passar a fazer parte da vida do estudante, como qualquer outra disciplina que nós já conhecemos, português, matemática. O estudante precisa aprender a ser o ator daquela situação, né? E ele não pode mais ficar vendo a tecnologia à distância. Então, todas as ações que nós temos feito, temos feito para possibilitar que o estudante tenha isso a partir da escola. A Secretaria Municipal de Educação ainda planeja implantar, a partir de 2023, centros de tecnologia nas escolas municipais para ampliar o trabalho realizado em torno da educação em tecnologia e inovação. Os centros serão uma valiosa evolução dentro de iniciativas já existentes nessa área, como a oficina de robótica. Apenas neste ano, 420 alunos dos 6º e 7º anos do ensino fundamental estão envolvidos na oficina de robótica, realizada em parceria com o SESI Gravataz. Mais de 3 mil imóveis já tiveram seus débitos negociados por meio de refém extra do DEMAI, que teve início no mês de junho deste ano. Foram mais de R$ 3,6 milhões negociados com descontos sobre juros e multas e parcelamentos que poderão ser investidos na melhoria contínua do saneamento na cidade, que já ocupa a segunda melhor posição do ranking nacional do setor, de acordo com o Instituto Trata Brasil. Para os contribuintes que ainda não negociaram, vale a pena ressaltar que é possível realizar o pagamento integral com 95% de desconto sobre juros e multas ou obter parcelamento em até 36 vezes, com descontos progressivos. Para negociar o débito em atraso dentro do refém extra, o contribuinte deverá comparecer com os documentos pessoais à plataforma de atendimento do DEMAI, localizada na Avenida Rondon Pacheco, número 6400, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Semana Nacional de Trânsito segue com ações de conscientização, as boas práticas e ações no trânsito. Com o tema Juntos Salvamos Vidas, a Prefeitura de Berlândia, em parceria com Forças de Segurança, desenvolve diversas atividades para corroborar com o cumprimento, por parte de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, das leis vigentes no Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. Dentro das ações já aconteceram blitz educativas e atividades na transitolândia. Ainda durante a programação semanal, palestras, blitz, atividades educativas e muito mais vão ocorrer em toda a cidade. A programação completa você encontra no Portal da Prefeitura, conforme conta Joana Souza, coordenadora do Núcleo de Educação para a Mobilidade Urbana e Cidadania, o NEMUC. A programação desse ano, com parceria com as instituições de segurança, SESCENAT, DR, Polícia Militar, Bombeiros. Nós estamos indo para as ruas ter esse contato direto com o condutor, com o passageiro, com o pedestre. E também palestras nas empresas, apresentação de teatro para os adultos e apresentação teatral de fantoche com as crianças. E ressaltando sempre que a vida é sempre mais importante. A Arena Sabiazinho recebe, a partir do próximo sábado, mais um grande evento, o Campeonato Brasileiro de Bocha Paralímpica, promovido pela Associação Nacional de Desporto para Deficientes, com apoio da Prefeitura de Uberlândia por meio da FUTEL. A competição, que é aberta ao público, segue até o dia 30 de setembro, com a participação de 45 clubes de todo o país, totalizando cerca de 150 para-atletas. Durante a competição, a Arena Sabiazinho será dividida em 10 quadras, com partidas simultâneas, tanto no masculino quanto no feminino. As disputas acontecerão a partir das 9h30 da manhã, entre os dias 25 e 30 de setembro. Já a solenidade de abertura será no próximo sábado, dia 24, a partir das 7h30 da noite. Chino de notícias E hoje é dia de feira, novo agro no Parque do Sabiá. Tradicional, o espaço reúne artesãos e produtores rurais com produtos agroecológicos à população. A comercialização de artesanatos, hortifruti-grangeiros, produtos de panificação, confeitaria, orgânicos, mel e derivados, ocorre das 4h da tarde às 7h30 da noite, na estrutura montada, que pode ser acessada pela entrada do bairro Santa Mônica. Para fomentar ainda mais a cultura e a arte em Uberlândia, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo promove, na noite de hoje, mais um Cine Clube Cultura, exibindo obras da dramaturgia brasileira. Na sessão de hoje, que começa às 7h da noite, no Cine Teatro Nininha Rocha, localizado no Centro Municipal de Cultura, haverá a exibição do filme Soberano, dirigido por Kiko Mólica e Ana Paula Orlandi. E Matou a Família e Foi ao Cinema, de Júlio Bressani. A entrada é gratuita. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Bia Montes. Responsável técnico, Cristiano Silva. Tradução em libras, Amanda Valentim. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.